Repertório Novo 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 Pisadinha 2019 Já temos o Trio Pisadinha 2018 aqui, viu pessoal O próprio Trio Pisadinha Hoje veio me agradecer Depois de tanto tempo, né É um pessoal lá do Trio Pisadinha Eu ia agradecer pelo ônibus que nós fizemos pra eles Em 2018 E então eu resolvi fazer 2019, né Quando a pessoa vem ali e dá uma lembrada A gente até faz outro, né É bom vir no canal Quero agradecer aí a todo mundo aqui A esse pessoal aí do CWOAE É que mandou aí Que tem essa foto aí no Google, né Eu pesquisei no Google e achei a foto E é isso aí E a música no site suamusica.com Não, foi no YouTube mesmo, tá É isso aí E mandar um abraço pra Virgínia Lula que tá sempre com a gente aqui E também a The Studio E o pessoal todo que tá sempre no Maranhão aqui E também Roberto Teclas que é do Pernambuco Nós estamos saindo aqui de Garanhuns Garanhuns não, de Caruaru É isso aí, do Pernambuco E vamos pra Campina Grande lá na Paraíba E é isso aí pessoal E mandar um abraço aí Para todo mundo aqui Que tá sempre no nosso canal E se der mil visualizações No Busa Na viagem do Busa aqui Nós vamos fazer aquela carreta Além do resumão, né Vamos se inscrever no canal Vamos compartilhar Ajudar aí Adiantar o lado do Trio Pisadinha Tá no site Tá no YouTube, tá Depois eu deixo Na descrição aí Bacana pessoal Solta o som Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente É pra tocar no paredão, papai Respeita firma, seu menino Chame Sei louco, my name Tô te ligando para poder visitar Vamos sair pra tomar um ala no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Meu parceiro branco, meu parceiro de guia, uma amiga vitória Rasga aí no paredão, hein? Isso é farol, hein? Seu olhar não nega quando a gente se encontra Você fica tensa, se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, eu vou dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Repertório novo, papai! Faz tempo que a gente tá brincando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quanta gente mais amou E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha, você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Faz tempo que a gente tá brincando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quanta gente mais amou E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha, você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Solta, solta o paredão A batejada tá rolando e os paredão tão tocando As menina tão descendo e os cabra tudo olhando Desce do cavalo pra curtir no paredão Com a rutina de couro, com a canega na mão O chapéu tá na cabeça e as meninas tomando Desce do cavalo pra curtir no paredão A batejada tá rolando e os paredão tão tocando As menina tão descendo e os cabra tudo olhando Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Com a rutina de couro, com a canega na mão O chapéu tá na cabeça e as meninas tomando o chão Desce do cavalo pra curtir no paredão 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 Abraço pra curtir no paredão Se inscrevam e vamos pra carreta, hein Valeu, fui